Não, vamo fazer uma introdução de pôr o Andan aqui Ai meu deus Acabou, ai meu deus, acabou o vídeo Olha ele sentou um sapato na nossa boca Ai meu deus, acabou Ai meu deus, pá Mano, porque parece, ó, para aí, para aí Porque parece que o, que o, a cara do Lázaro é tipo aquele giz de professor, tá ligado? Ai cara, branco pra cá Ai meu deus Ai meu deus Ó mano, me derrubaram aqui pra juiz Vai, café Até que o café não tá morrendo, mano Tá morrendo Tá porra Sabe o que deveria ter? Emote imóvel No Fortnite ou café Os emotes que são móveis Ah, verdade Seria muito bacana Cara, eu acho que não seria Pua Cala a boca Amiga Você viu onde eu deixei aquele remédio pra tremedeira Foda Pega ai Que isso Ai Foda Foda Obrigado, meu deus Nossa Nossa Skill Ele pegou teu Skill Meu deus do céu Foda 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 Ativa Ativa o Cirilo Rápido Carai que popotão Que o Inai tem café Ativa o Cirilo Caraca Ih, rapaz Mulher com... Ah, não, não, não Cara, eu pego um, o outro chega Eu pego o outro, o outro chega Já tô maluco Tá vendo? Deixa que dá com duas namoradas Aaaaaaah Gerald, 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 Gerald de The Witcher se sente ofendido No meu caso, eu não pego ninguém Então Hum 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 Eu sempre tenho um Pela da... Ok Ok O microfone indo pro caralho Seja uma raposa é membro Nossa, mas tipo assim Se eu for colocar o seja membro Que que eu coloco? Se der dinheiro Não, mas eu nunca... Se eu... Literalmente Olha, ele quer vir em mim Olha que safada Me salva Me salva Me salva Me salva Me salva Me salva Ah, mano, que frio Respeitado Ah, mano, olha essa música Do nada Do nada, mano Do nada, mano Ah, mano esse caso bravo eu vou fazer isso vamos agora vamos ao final vamos ao final esse é isso não eu vou ficar em casa ok uuuu O que? Valeu pela equilíbrio. Eu amo você. Se você found a toy and I know you. Can't speak to your joking. I'll show you all the moves. Ascalada! Boa tarde, Neymar. Eu vou começar com você aqui. Eu quero com você para me ajudar a abrir um bolso. O meu sonho é abrir bolso. Furar dois bolso. Ativa o cirilo.